Música Certa vez, Jesus estava sozinho, orando, e os discípulos chegaram perto dele. Então, ele perguntou, Quem o povo diz que eu sou? Eles responderam, Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. Pedro respondeu, O Messias que Deus enviou. Então, Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa, e continuou, O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, Pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos, Se alguém quer ser meu seguidor, Que esqueça os seus próprios interesses, Esteja pronto cada dia para morrer, Como eu vou morrer, E me acompanhe. Pois, Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, Nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, Por minha causa, Terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, Mas perder a vida verdadeira, E ser destruído? Lucas 9, 18 a 25 Amém.